Uma grande capacidade interna, mas que não ocupa muito espaço. Essa é a melhor maneira de definir a Airfryer Mondial Grand Family AF50, com 5 litros de capacidade para o preparo de refeições para um grupo médio ou grande de pessoas. Assim como outros modelos da Mondial, ela conta com um corpo em acrílico resistente, o que evita que esquente muito durante o uso. Na parte superior, há dois botões seletores, sendo um para temperatura e o outro para tempo. Já entre as partes removíveis, o modelo conta com uma cuba, além de cesta para alimentos com acabamento antiaderente. Outro diferencial é seu cabo antitérmico, que possui uma trava para impedir que as peças desencaixem durante o funcionamento. Ela tem ainda temperatura entre 80 e 200 graus e sua potência é de 1.900 watts, Por isso, é possível preparar diferentes receitas e manter seu cardápio variado. A Airfryer Mondial Grand Family AF50 é uma boa pedida para quem quer mais praticidade na sua cozinha, principalmente por conta de sua capacidade. Se a ideia é descomplicar o dia a dia na cozinha, nada mais justo do que também facilitar sua vida na hora de ter acesso às melhores ofertas. Por isso, ative o alerta de preço em nosso site ou app e garanta uma boa experiência de compra.